E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, é o seguinte, como a galera já sabe aí, tá chegando o Halloween, dia 31 Tá chegando o Halloween e tem muitas skins que estão chegando aí no jogo Inclusive, várias delas teve vazamento e saíram antes do prazo que a Epic tava prevendo E pessoal, vou deixar algumas aqui pra vocês verem, tá? As skins são bem tops, tá? Eu acho que a Epic caprichou bastante esse ano As skins de Halloween, ano passado a gente teve algumas skins que devem estar voltando também Mas de vazamento foram essas E a novidade principal foi a Goal Trooper, pessoal Goal Trooper tava muita gente pedindo que ela voltasse Quem tinha ela não tava querendo, mas ela tá nos arquivos do jogo Ela foi vazada e com novos estilos, tá? Além da Goal Trooper original, ela teve dois estilos Esse dela rosa e esse de zumbi, tá? E outro que vazou também foi o zumbi Aquele zumbi que veio do Halloween passado Que deve vir com outro estilo bloqueável Então, pessoal, mais uma skin que vazou Foi esse monstro gosmento A gente não sabe bem do nome dele Mas ele parece ser bem top, tá? E outro também que vazou é o dinossauro Aquela skin de dinossauro Ele tá vindo na versão feminina e masculina As duas vão ter dois estilos desbloqueáveis em cada versão Outra skin que vazou aí também Foi tipo um agente A gente não sabe, eu não sei escrever o que que é Mas achei bem top essa skin Acho que muita gente vai gastar uns rebugs com ela Outra também que veio é um homem múmia, né? E ele é bem top Ele parece bastante uma skin do ano passado Que lançaram no Halloween também Mas eu achei ele bem top E ele veio também com quatro tipos de capa Ele veio com a original e mais três novos estilos Bem top, por sinal E também, gente, pra quem gosta do Raptor aí Ele também vai ter uma versão Halloween, tá? Essa versão parece muito doida E acho que muita gente também vai comprar ele Ou quem já tem um Raptor vai ficar feliz E, gente, também vazou mais três novas picaretas De Halloween, tá? Raras e uma épica, tá? Sem falar da nova picareta que vai vir Default no jogo Também vai vir dança no jogo Que vai ser essa aí Bem top e bem assustador Pessoal também vazaram outras duas novas skins, tá? Mas elas ainda não estão no jogo A gente não conseguiu imagem delas no jogo Outra coisa que também deve lançar Por agora Nesse dia que eu tô gravando aqui Qualquer momento vai lançar o novo pacote, tá, pessoal? Vão vir três skins que estão bem tops E a gente ainda não sabe o preço Mas deve ser bem carinho Mas, pessoal, é esse o vídeo hoje Tamo junto aí Muito obrigado aí, galera, que tá assistindo E não deixe de deixar o like E tamo junto Tchau 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 Tchau